Olha, eu estava aqui pensando, as empresas consideradas do futuro são aquelas que pensam à frente do seu tempo, se antecipam às mudanças, inovam seus processos, oferecem respostas aos desafios impostos pela transformação. Mas vamos fazer uma reflexão aqui, como ir além do lucro e fazer negócios com mais significado e propósito. É isso que a gente vai discutir no InsiderCast, o seu talk show do mundo corporativo, e vamos falar como serão essas empresas do futuro e saber como a gente pode se preparar para essa nova realidade. Eu sou Fábio Oliveira e sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao InsiderCast, que a gente traz aqui duas convidadas que são irmãs e sócias fundadoras da nossa nova, uma consultoria de impacto, a Juliana e a Gabriela Guidara. Gil e Gabi, já vou aqui reduzir o nome de vocês, já estamos íntimos e quero desejar as boas-vindas aqui para vocês nesse InsiderCast. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Fábio. É uma honra, um presente estar aqui com vocês e estou muito empolgada para a gente trocar essa ideia, trocar as nossas figurinhas. A honra é nossa. Seja bem-vinda ao InsiderCast. Gil, seja muito bem-vinda também a esse papo. Obrigada. Obrigada, Fábio. Estou já adorando a conversa que a gente teve no off e estou animada para a nossa conversa agora no 1. Eu já tenho uma curiosidade aqui para saber como foi essa transição de carreira de vocês para o mercado corporativo, para esse mercado de impacto, que tem muita gente falando hoje. Gás, posso falar? A gente vai fazendo esse jogral. Mas eu sou arquiteta de formação, a Gabi fez administração e trabalhava numa grande empresa e nós duas, para além desse momento do horário de trabalho, a gente sentia uma falta de algo que alimentasse dentro da gente. Então, nos finais de semana, depois do horário de trabalho, a gente estava sempre indo atrás de conteúdos, formações, para a gente ir alimentando o que hoje a gente sabe que tem um nome de propósito. Era essa falta que a gente sentia lá atrás, no nosso dia a dia. Então, a gente estava sempre fazendo alguma formação ou entrando em contato com conteúdos que alimentavam a gente dessa forma, né, Gá? Exatamente. Não tenho nem o que complementar do que você fala, mas a gente foi adentrando desde 2015, participando de eventos, né, entrando nesse ecossistema de impacto, conhecendo marcas, conhecendo empresas que estavam fazendo diferente e isso tudo a gente nem sabia o que ia dar. Não tinha uma pretensão de chegar em algum lugar, era basicamente no nosso pilar de educação, assim, como pessoa, né? E aí, sem essa pretensão, acabou que a gente foi reunindo conteúdos, aprendizados, enfim, saberes que hoje compõem o nosso trabalho, né? Então, a partir dessas formações, a gente foi fazendo uma curadoria de conteúdos, né, de aprendizagem e a gente hoje aplica hoje como nosso trabalho mesmo, né? Olha só, é sobre eles que a gente vai saber um pouquinho mais nesse InsiderCast, mas a gente não está sozinho aqui, meninas. A gente tem aqui o meu grande amigo. Eu falo grande amigo porque, assim, eu estou vivendo mais com ele do que com a minha esposa. Eu acho que, né, a gente está se vendo todo dia, pessoalmente, com muitos projetos. Menino das luzes, diretamente de Santos. Ele mora em Santos, eu moro em outra cidade. Clayton Lúcio, seja bem-vindo ao InsiderCast. Clayton, eu queria te fazer uma pergunta. Diga, Fábio. Você vai chegar aqui. Diga, Fábio. Como que você imagina as empresas do futuro e se você acha que a gente está no futuro com o InsiderCast? Cara, eu acho que as empresas do futuro serão muito mais humanas, né? Eu não trabalhava no mundo corporativo até dois anos atrás, então eu tenho uma percepção de uma pessoa que estava de fora, né? Um estranho no ninho. E quando eu comecei a me conectar com as pessoas do mundo corporativo, eu vi, assim, que existia um pouco de... as pessoas eram meio automáticas, né? Tinha protocolos para praticamente tudo. E hoje eu percebo, né, que durante as conversas que nós temos aqui, durante as conexões que nós temos, ao longo desses anos de pandemia, as pessoas se tornaram muito mais humanas. Então, eu acredito, assim, que as pessoas... as empresas vão dar muito mais espaço para os seus profissionais, principalmente para os talentos, até para mantê-los na empresa. Essas empresas vão dar espaço para esses talentos para que eles realmente exercitem o propósito deles dentro das empresas. Fazendo isso, a humanização do mundo corporativo vai ser algo muito mais palpável, né? Então, eu acredito muito nisso também, tá? O Fábio falou, né, que a gente hoje vive muito mais tempo juntos, né? E aí eu tenho uma pergunta aqui, porque, assim, normalmente quando a gente tem uma relação societária, né? No caso do meu e do Fábio, a gente não tem nada, somos apenas amigos, então não tem esses problemas. Mas a gente, por exemplo, a Bárbara era a minha namorada, a nossa sócia, que hoje não participa mais só ativamente do InstaCast. Então, sempre que tem essas conexões, assim, familiares, dentro de uma mesma empresa, a gente sabe que tem uns pequenos arranca-rabos, né? Isso daí todo mundo sabe que existe. Mas eu queria saber de vocês, meninas, agora, quais são as vantagens em ser irmãs e sócias no negócio de impacto? A gente sempre fala dos perrengues que tem, né? Quando a gente tem essa proximidade. Mas quais são as vantagens de ter uma sócia tão próxima quanto uma irmã? Além de irmãs, né? Mais do que irmãs, nós somos gêmeas. Então, assim, a gente veio pro mundo da mesma placenta, na mesma hora, em minutos diferentes, né? Na certidão de três minutos e a minha mãe fala que, na verdade, é menos. Na verdade, foi o tempo de apoiar a outra ali na mesa, né? Na mesa e tirar a outra. Isso. Mas, assim, é um... Realmente, é um desafio trabalhar, ter uma sociedade... Deixa eu me organizar melhor. Mas, assim, existe o lado, né? As dores e as delícias de qualquer cenário, né? O lado bom é que somos irmãs e o lado ruim é que também somos irmãs. Então, tem toda essa questão, né? De uma relação. Há 32 anos, existente. Onde, né? Se fala tudo, tudo que pensa. Tem o tratamento que as duas irmãs têm. Então, assim, o pilar de respeito é uma coisa que a gente precisa ficar exercitando demais. Não é sempre que a gente consegue ter tudo, né? Essa relação mega saudável. Nós somos humanas. Conflitos acontecem. Nem sempre a gente lida da forma exemplar que deveria ser. Mas, a gente está no processo de identificar a importância da gente trazer o respeito sempre no nosso dia a dia, né? E eu acho que as delícias, né? As dores, acho que são esses conflitos de irmãs que acabam afetando o dia a dia. Enfim, somos humanas, mas as delícias têm essa parceria e esse olhar complementar. Apesar de a gente ter vindo da mesma barriga, tendo as mesmas condições de educação, de criação, enfim. Nós somos pessoas extremamente diferentes. E, apesar de muito parecidas, né? Mas, a gente tem olhares diferentes, enfim. Uma cabeça é diferente do que duas cabeças pensando, né? Então, tem esse olhar complementar, onde uma, às vezes, consegue enxergar o que é ponto cego da outra, né? Então, eu acho que isso é um benefício que essa relação nos gera, né? E eu queria trazer um complemento, só para completar a resposta da H, falando que um ponto muito positivo de sermos irmãs, né? De virmos de um mesmo contexto, sobre mesmas condições, mas com alguns estímulos diferentes, principalmente depois que cada uma foi morar na sua casa, né? Depois que a gente saiu da casa dos nossos pais, a gente pôde entender muito mais sobre os interesses individuais de cada uma. Um ponto positivo de sermos irmãs é que saímos de valores muito alinhados, assim. É o compartilhamento de valores intrínsecos a nós, muito natural, onde não precisou haver um momento de mega complexo de estipulação de quais são os nossos valores, quais são os valores da nossa nova. Porque isso era bastante óbvio para a gente. Eu acho muito legal saber dessa relação e saber que tem sempre, para tudo, tem o ônus e o bônus de serem irmãs. Mas eu tenho certeza que, como vocês falaram aí, o bônus é muito maior do que o ônus em toda a relação. Eu queria saber um pouquinho de vocês, perguntar primeiro para a Gil, que já está aqui no nosso centro da tela. Por que as empresas devem olhar o impacto que geram ou gostariam de gerar? Acho que essa pergunta é uma pergunta que causa uma reflexão em todos nós. Por que cada vez mais as empresas precisam olhar para esse viés? Olha, Fábio, eu vou até já trazer um pouco da nossa visão, né, a primeira resposta. A gente acredita muito no poder das empresas para transformar o nosso cenário, né, e para ajudar a gente a chegar num futuro mais saudável para todos os seres do planeta, né. Então, na verdade, a gente enxerga as empresas como o melhor canal, o melhor meio de a gente chegar a um mundo mais justo, a um mundo mais inclusivo, equitativo, regenerativo. Porque a gente estaria otimizando os recursos que a gente já tem, né, ou seja, usando dos agrupamentos que já existem dentro das empresas, que já foram montados previamente, para resolver problemas sociais, problemas ambientais. E aí a gente entende muito que as empresas teriam um meio mais eficiente, porque estaria já se usando desses agrupamentos existentes para resolver problemas de todos, né. Então, a gente acredita que, além de estar resolvendo problemas ambientais ou sociais, a gente vai estar atuando, ativando o senso de pertencimento para os colaboradores, para, enfim, para eles se sentirem mais propósito no dia a dia, para eles se sentirem mais felizes no trabalho. A gente entrou em contato esse ano com um tema que a gente amou, que muito se fala há muito tempo do bem-estar, né, mas da gente pensar em práticas e hábitos para um bem viver do nosso colaborador ou das pessoas ao nosso redor, né. Então, a gente acredita muito que colaboradores mais felizes são colaboradores mais criativos e que geram mais lucro para a empresa no final do dia. Então, é um ganha-ganha-ganha completo, né, é um olhar novo que você traz para a organização, né, para a cultura da organização, que acaba gerando um impacto em toda a cadeia da própria empresa, mas também na comunidade ao redor, no meio ambiente que rodeia essa organização também. Então, é mais ou menos assim que a gente enxerga o porquê da importância de olhar para o seu impacto e investigar sobre o seu impacto, né. Então, às vezes, a empresa gera um superimpacto, mas não olha com lentes focadas nesse impacto. Acaba olhando mais para a operação e, às vezes, não percebe o impacto que gera ao seu redor, pensando na localização mesmo da empresa, ou, enfim, nos stakeholders que estão envolvidos, né, nos fornecedores. Mas, às vezes, quando a gente olha para esse todo de uma forma mais sistêmica, a gente consegue contar uma história que conecta muito mais com os clientes e que gera também essa conexão com os colaboradores. E só para complementar, quando a Júlia fala contar história, né, é realmente comunicar o que de fato é real dentro da empresa, né. A gente, como, atuando como consultoras, né, de impacto dentro das empresas, a gente sempre levanta a questão da coerência, né. O quanto é importante a empresa entender a importância de trazer essa humanidade, né, ser uma empresa mais humanizada, como o Clayton começou falando, né, o quanto ele enxerga isso do futuro, mas o quão importante é essa empresa se tornar mais humanizada, né, colocar as pessoas que trabalham, né, que colaboram para essa empresa existir, colocar essas pessoas no centro, mas trazer coerência do que se fala que é feito e do que de fato é feito, né. É aí que fica também a importância da gente desenhar uma história real, né, e não se confundir com o que a gente conhece como greenwash, como social washing, né, enfim, trazer essa veracidade, né, e não apenas contar uma história. Antigamente se falava, né, só para inglês ver, né, era uma gira. Hoje em dia a gente fala sobre greenwashing e outros washings que existem muito por aí. E como existe, gente, grandes empresas, empresas globais, assim, com atuação em todos os continentes, fazem greenwashing descaradamente hoje em dia e acham que as pessoas não percebem, e acabam percebendo, e isso joga muito contra a empresa. Então é muito interessante quando a gente consegue trazer cases verdadeiros que realmente têm impactos reais na vida das pessoas. Muito boa a fala de vocês, meninas. Mas eu queria fazer uma pergunta agora bem básica, né, para aquela audiência que não sabe o que seria uma empresa de impacto, eu queria que vocês explicassem. Então a pergunta é a seguinte, né, o que seria uma empresa de impacto, meninas? Você pode começar falando, Gabi? Eu começo. É, vamos fazendo assim, né, eu começo primeiro e acho que eu começo. Mas eu acredito que uma empresa de impacto é aquela empresa que se responsabiliza pelo seu impacto no mundo, né, seja esse impacto que ele entrega, que olha para esse impacto, né, seja ele social, como ambiental, como individual, né, pensando em cada um dos colaboradores, mas é aquela empresa que se responsabiliza desse impacto, entende que gera impacto e repensa, né, como que eu posso otimizar ou melhorar, né. É claro que sempre pensando também no resultado financeiro, mas como gerar além do lucro para essa empresa se sustentar financeiramente, o como que eu entrego um benefício para a sociedade também, né, seja ele ambiental, social, enfim. Esse é o meu olhar, né, básico. Se você tiver algo para complementar, gente. É, não, eu acho que um negócio de impacto é um negócio que olha para além do retorno para os investidores, né, do lucro no final do mês, o que que ela mudou ao seu redor, né, na cadeia toda, seja para os stakeholders, para os fornecedores, para os colaboradores, ou seja, para o meio onde ela atua, né, as comunidades que ela beneficia ou não, e olhar, né, fazer esse diagnóstico do seu próprio impacto, né, ou seja, ter uma foto de onde é que a empresa esbarra e em o que que ela está, onde ela está atuando, faz a gente ter um olhar mais integrado, mais inteiro das organizações e um potencial muito maior de transformação, né. Então, eu acho que o negócio de impacto, a empresa de impacto, é essa empresa que olha para todos os pontos onde toca, no social e no ambiental, né, de forma geral, e propõe a partir desse diagnóstico algumas adaptações que precisam ser feitas ou não, né, ou ela já está, ela já é um super negócio de impacto redondo, não é muito o contexto das empresas brasileiras, mas o momento também das empresas brasileiras, mas é um processo, né, então, começar a olhar seria o primeiro passo, depois entender qual seria um plano de ação para adaptar melhorias para dentro da organização e manter isso por um maior parte do tempo, por um longo período de tempo, e aí entender quais são as melhorias que podem ser incorporadas, irem sendo incorporadas, porque é um caminho eterno, assim, a gente fala que quando você se propõe a ter um negócio de impacto, né, pensar na sustentabilidade, na regeneração, né, é um norte, né, é meio que como, pelo menos hoje, de onde a gente está, a gente não consegue enxergar um fim, ah, quando chegar aqui, fizer isso, 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 está feito, tá, é uma empresa regenerativa, é uma empresa sustentável, a gente entende muito como um processo, né, um caminho a ser percorrido e não um chegar lá, né, então, muito aprendizado, muito olhar atento para todo o impacto que gera ao seu redor, e, enfim, esse olhar curioso, esse olhar atento para as melhorias que podem sempre estar sendo incorporadas. E a importância, só para complementar, a importância de estipular metas, né, estipular quais são os indicadores para a gente medir se estamos sendo efetivos ou não, né, com o impacto que a gente quer gerar. Então, medir o clima da empresa, né, o clima organizacional, entender como que estão as pessoas envolvidas nesse processo, enfim, além de, para ter esse olhar atento para o que a empresa está entregando para a sociedade, estipular metas e indicadores para entender se a empresa está conseguindo entregar o que se propôs, né. É muito importante essa mensuração de resultados, porque ela vai nortear o que precisa ser corrigido e o que está indo bem, isso é fundamental, e vocês tocaram muito bem nesse ponto, descreveram muito bem esse processo, porque hoje causa um pouco de confusão esse termo negócios de impacto, porque geralmente ela pensa que a empresa está se preocupando com a sustentabilidade, ou abraçar a árvore, que eles falam, mas quando na realidade o negócio de impacto, ele tem que olhar sobre o prisma de todas as partes interessadas que a empresa se relaciona, desde o colaborador, o cliente, a sociedade no entorno, o que a empresa está impactando esse entorno dela, né, todas essas pessoas que estão se relacionando com ela, e quanto ela está se beneficiando disso para a sociedade. E na pandemia a gente vê algumas ações muito interessantes de empresas que, por exemplo, pararam a sua produção estándar, a produção que ela, por exemplo, fazia, fabricava algum produto químico, para fazer, por exemplo, álcool em gel, porque era uma necessidade básica ali para a sociedade. Então a gente vê que negócios de impacto, ele tem que navegar junto com as partes interessadas e beneficiar essas partes interessadas, que começam realmente pelo colaborador, como vocês falaram. E causando essa reflexão que vocês fizeram, a gente vê que uma das partes interessadas muito importantes é o colaborador, e tem se falado muito da questão da saúde mental. E para a gente falar de saúde mental, a gente tem que analisar um pouco de que as pessoas têm feito para melhorar a sua saúde mental. E a gente tem aqui no InsiderCast uma pergunta coringa. E é justamente essa pergunta que a gente quer fazer com vocês, atrelada à saúde mental. A gente quer perguntar para vocês, primeiro começar com a Gil, como que você faz esse balanço do seu trabalho com o seu tempo livre, para você ter esse respiro, para você conseguir recarregar as suas energias? O que você faz de interessante, fora do seu dia a dia de trabalho, para te trazer essa energia que você tem no seu dia a dia? Queria que você falasse um pouquinho e depois a Gabi também complementar com os insights dela. Então, era essa a pergunta secreta, pergunta surpresa. Isso, pergunta secreta. Bom, eu acho que esse é o meu maior desafio, hoje como empreendedora, como empresária. É balancear, né? Porque a gente não tem, a gente não está mais numa grande empresa, com alguém em cima, né? Tipo, cascateando as atividades. Então, você é o responsável por tudo e, enfim, é responsável também por gerenciar esse equilíbrio, né? Eu diria que o que tem mais feito, o que... Pera. Eu diria que hoje, é que a gente não pôde mesmo se preparar para isso, né? E eu estou compilando aqui. Mas, eu acho que o que ativa a minha saúde mental, né? O que eu sinto que eu estou alimentando o meu bem-estar, o meu bem-viver, é fazer o nosso almoço, o meu e do meu parceiro. Eu sinto que quando eu estou picando alimentos, eu estou cuidando da gente, eu estou cuidando do que a gente vai comer. Isso me gera muito bem-estar. E, enfim, a gente acaba comendo melhor do que se a gente pedisse em algum lugar. Então, cozinhar na hora do almoço, para a gente, é algo que eu não tiro, eu paro realmente para fazer isso. Raramente não. A gente nunca pede comida durante a semana. Então, esse momento de cozinhar. E aí, no final da noite, trabalhar um pouco em cima daquela... não sei se vocês estão por dentro, da higiene do sono. Da gente parar de comer horas antes de dormir, da gente diminuir as luzes da casa, da gente distanciar de telas, que é mais complexo, mas pelo menos assistir num volume mais baixo e tal. e eu acho que o que me ajuda também a manter a saúde mental em dia é a meditação, que é uma prática minha há muito tempo, e... a meditação e cuidar do que eu assisto. Eu acho que esse é o ponto chave de todos os outros, é o que se sobressai a todos os outros. Cuidar do que eu estou consumindo, assistindo, não só me alimentando, ou consumindo materialmente, mas do que eu tenho assistido, do que eu tenho ouvido, eu tenho cuidado disso. Meio que uma desintoxicação. Então, a minha irmã não gosta muito desse meu lado, mas assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir coisas, investir meu tempo em só coisas que me agregam, que me engrandecem, sabe assim? Que pode parecer meio chato para alguns, mas que eu vejo benefícios no meu dia a dia, sabe? Se eu assisto, eu cuido há 32 anos para não ver uma morte na minha frente. e aí eu vou ver numa TV 4K, aqui, sentada no meu sofá, um estrangulamento, um assassinato, um... Não, eu não vou. Ou algo muito, muito triste também, eu não vou, eu não gosto, eu me distancio dessas coisas, eu tento me proteger, que nem na minha vida real, eu tento não ver, quando eu vejo um acidente, eu tento passar, enfim, óbvio que quando está próximo, e eu... Nunca aconteceu, mas se eu precisar, me envolver para ajudar de alguma forma, eu acho que eu me envolveria, mas assim, quando eu estou passando na estrada, assim, eu tento não olhar, porque já está ali com a ambulância, já está sendo amparado, e eu tento me proteger dessa situação, porque eu fico abalada, enfim, vou demorar para dormir, quando chegar o fim do dia, enfim, então, eu acho que o principal, eu fui construindo isso aqui na minha fala, é cuidar do que eu assisto. eu já, diferente da Júlio, não tão diferente, mas acho que as escolhas das formas foi diferente, né? Eu tenho, acho que na pandemia, pós-pandemia, esse olhado para os meus hábitos de uma forma diferente, olhado para os meus hábitos como se eles fossem um compromisso comigo mesmo, inclusive estava conversando sobre isso ontem com uma amiga, ir na academia, ele mudou, é como se eu tivesse virado uma chave, antes era uma questão de obrigação, hoje é o entender que eu ir na academia, eu estou cuidando de mim, eu estou tendo um compromisso comigo mesma e com a minha saúde, sem contar o quanto os hormônios liberados quando eu faço exercício, cuidam da minha saúde mental instantaneamente. Quando eu começo a olhar para o meu exercício físico, com esse viés de estou agindo num compromisso comigo mesma, o fazer exercício, ele encadeia numa alimentação mais saudável, quando eu penso na alimentação, eu quero ter um contato maior com a natureza, por exemplo, então eu vejo o quanto respirar, colocar o pé na grama, faz falta quando a gente vive nessa cidade cheia de prédios, enfim, vira uma coisa só, e o quanto a gente se... E aí, quando a gente vai pensando nesses mini compromissos com a gente mesma, a gente começa a olhar cada coisa, então assim, nossa, eu queria instituir o hábito de leitura no meu dia a dia, só que a gente está no piloto automático, isso vai passando, não, eu vou ter um compromisso comigo mesma, que pelo menos por 30 minutos no dia, eu vou ler um livro. Ai, esse livro não bateu, vamos tentar o próximo, vamos tentar o próximo, porque às vezes a gente também fica insistindo numa forma, e que se a gente muda o ângulo, a forma flui, então, instituir o hábito da leitura, enfim, sem contar que a gente está falando de saúde mental, na terapia, que eu faço com uma analista maravilhosa, que eu estou apaixonada, então, terapia, exercício físico, alimentação, leitura, e séries, documentários, que eu, diferente da Júlia, gosto de sentir coisas diferentes, então eu gosto daquela série que me faz chorar demais, eu gosto daquela série também que me faz desligar, que eu não vou ser produtiva, eu quero, vamos dizer assim, eu quero emburrecer um pouco, eu quero não ser produtiva, eu quero, assim, um nada, então vamos colocar uma série bem água com açúcar, sabe? Então, eu busco também isso, busco também esse ósseo, busco também esse vazio um pouco, porque no dia a dia ele fica mega preenchido, então, terapia, exercício físico, alimentação, leitura, água, água, se eu não fico com o copo, com a garrafa, eu não bebo, então, agora eu estou com uma garrafa que, ora o outro, fala, deixa eu pegar um pouquinho, porque a gente precisa, senão, a gente fica só preocupada com o compromisso com os outros, o compromisso com o nosso cliente, o compromisso com o fornecedor, com os nossos familiares, é só com os outros, e com a gente, a gente esquece, ah, tomando piloto automático, nossa, passei o dia inteiro e não fui, não fiz xixi, o dia inteiro passou de reunião em reunião e não fui no banheiro, gente, o corpo pifa, se a gente não parar para olhar, o nosso corpo também é uma máquina que precisa de água, precisa parar, precisa levantar, precisa se exercitar, se a gente não exercita, começa a ficar atrofiado, né, a longo prazo, então, é esse condão. Gente, antes de continuar, né, queria até fazer alguns comentários, aqui, a luz aqui, acho que daqui a pouco vai embora, então, eu arrumo ela, mas assim, a Gil falou de um assunto que eu acho muito interessante, né, que é cuidar daquelas coisas que você consome, e não só alimentos, né, mas os conteúdos que a gente consome é muito importante, eu tenho uma área de desenvolvimento humano, né, antes de trabalhar no mundo corporativo, eu trabalhava com desenvolvimento humano, hoje eu estudo psicanálise, eu quero me formar em ser psicanalista, eu gosto muito dessa área, e assim, uma coisa que a gente percebe, né, que os grandes problemas psicológicos, e até mesmo psiquiátricos, se não são hormonais, ou se não foram, a pessoa não nasceu com aquilo, se ela desenvolveu durante a sua vida adulta, são ligados a experiências ou coisas que elas consumiram repetidas vezes durante ou longo da vida, então se você é uma pessoa depressiva, uma das coisas que você poderia fazer é deixar de consumir conteúdos que te causam depressão, então sempre, quando eu fazia consultoria com pessoas, né, e eu percebia que elas tinham esses padrões, eu falava, olha, muda a sua trilha de música, as músicas favoritas, começa a ouvir músicas mais positivas, sabe aquele filme, aquele seriado que te joga pra baixo, deixa ele de lado, procura um degrauzinho acima, e assim você vai subindo o seu nível de qualidade nas coisas que você consome, e hoje em dia, com a vida tão corrida como essa, a gente não se policia nas coisas que a gente vê, que a gente consome, que a gente absorve, normalmente nós vamos sim absorver conteúdos mais negativos, nós vamos sim absorver coisas que não vamos fazer bem, e a gente nem vai perceber, se a gente deixar no piloto automático, até a Gabi falou muito disso, nós vamos sim acabar entrando numa espiral decrescente, porque se você for consumir todo o conteúdo que chega até você de maneira gratuita e fácil, é só coisas apocalípticas, a verdade é essa, então se você tem essa consciência, gente, é o primeiro passo pra você até se conhecer melhor, ter consciência daquilo que você consome, e fazer boas escolhas, né, academia nem se fala, eu sou apaixonado por academia, acho que uma das primeiras escolhas de qualidade que eu fiz esse ano foi, por exemplo, comprar uma bicicleta de spinning, eu sempre falo isso, eu sou muito chato, sou muito exibido com esse tipo de coisa, comprar uma bicicleta de spinning pra ficar em casa, pra fazer um cardiorrespiratório todo dia, e isso ajuda muito, assim, isso faz uma limpeza mental incrível, mas eu queria também perguntar pro Fábio Oliveira, o que ele faz, assim, de atividade pra sua saúde mental? Olha, o que eu mais gosto de fazer, eu sou um pouco da praia da Gil, eu acredito muito na questão do consumo, né, do consumo, do que você vê, do que você ouve, do que você come também, eu acredito que a comida, o que você, isso influencia muito no nosso espírito, no nosso mood, né, do dia a dia, e eu gosto de me conectar com a natureza, então todo fim de semana eu tenho que pisar na grama, eu tenho que olhar uma praia, eu tenho que olhar uma montanha, eu tenho que estar conectado com a natureza, porque a gente está numa selva de pedra, trabalhando numa selva de pedra, dentro de um escritório, eu acho que isso muda o mood, muda a forma como a gente enxerga as coisas, atividade física é importante pra mim também, pra dar essa recarregada nas baterias, a gente poder fazer um exercício aeróbico, um exercício também de mobilidade, eu acho importante, pensando já na nossa, na nossa terceira idade, o quanto é importante a gente manter, fazer uma fisioterapia, um pilates, pensar nessa questão na mobilidade, e o consumo, alimentação, exercício físico, e curtir a vida mesmo, curtir fora, tentar desligar ao máximo, quando você não está no trabalho, é muito difícil pra gente que é empreendedor, pro funcionário também é difícil, e é um desafio que a gente tem que estar medindo, mensurando, como a gente falou atrás, mensurando como a gente pode melhorar sempre, será que a gente está dando muita energia só pro trabalho, será que a gente está dando pouca energia pro nosso tempo livre, eu acho que é uma reflexão que a gente sempre tem que fazer sempre, e analisar se realmente a gente está dividindo aquelas caixinhas, o tempo do trabalho, o tempo com o nosso lazer, com a nossa família, o tempo dos nossos estudos, eu penso muito nisso, nessas caixinhas, e o quanto, o tempo da nossa religião, que a gente acredita, é super importante também, eu acredito nessa divisão de caixinhas, Leiton, você falou, mas não falou o que você faz, você falou da academia, mas faz alguma outra coisa que te recarrega no teu dia a dia? Eu sou assim, eu sou apaixonado pelo ser humano, assim, em compreender as pessoas, então eu estudo muitas coisas dadas de psicologia, como eu disse, estou fazendo curso de psicanálise, na verdade dois, de psicanálise e de psicanálise infantil, cara, outras coisas que eu gosto mesmo é ler um livro, só que essa é uma atividade que hoje em dia pra mim é quase impossível, eu tenho, sei lá, acho que uns 400 livros, aqui em casa que eu gosto de ler, mas hoje em dia se eu pegar dois ou três livros por semana já é o máximo, assim, outras coisas, ouvir música, eu acho que música é uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima a ponto de você realmente mudar o seu estado mental em alguns minutos ouvindo músicas, né, por isso da programação na linguística tem algumas coisas que a gente acaba aprendendo ali sobre como você alterar o seu estado mental, mas de saúde mental tem outra coisa também que é muito importante que acho que foi a Gil que falou, que é o seguinte, é a higiene do sono, as pessoas elas não se atentam a isso e é poderosíssimo quando você diminui a intensidade de luz ao longo do final da noite, né, quando você começa a desacelerar e quando você dorme horas de sono suficiente, isso faz toda a diferença no dia seguinte, então assim, hoje eu valorizo muito meu sono, faço minha atividade física todo dia, coisa que eu nem estava fazendo há uns meses atrás e já estava começando a sentir essa diferença, a diferença e ler, eu acho que ler e ouvir música para mim são as coisas assim que eu viajo, se eu conseguir ficar duas horas do dia, pegar duas horas do dia para ouvir música e para ler, eu já sou outra pessoa, então eu acho que essas são as minhas válvulas de escape e é importantíssimo isso, gente. Eu acho assim, continuando o assunto aqui, agora voltando um pouco para a área de impacto, e você, insider, tente pegar essas dicas que a gente deu até aqui, porque isso vai melhorar muito a sua qualidade de vida, não seja aquela pessoa que só fique 100% no trabalho, porque vai chegar uma hora que o seu potencial vai estar esgotado e você vai precisar de outras referências que são referências que você vai acabar encontrando quando você faz esse exercício de saúde mental. mas se você é empreendedor, até queria fazer essa pergunta para vocês, meninas, seja a pessoa sendo uma empreendedora com negócio próprio ou intraempreendedora dentro da empresa, como essa pessoa ela pode se transformar num agente de transformação dentro da sua própria empresa ou dentro da empresa onde ela é empreendedora? Você poderia começar falando, Gabi? Eu acho, eu acredito, assim, falando como empreendedora e também já estive no papel de intraempreendedora que é aquela empreendedora dentro dos limites da organização. eu acho que vai muito num lugar de autoconhecimento também e de empoderamento de você entender o quanto a sua microação impacta no todo, o quanto o seu olhar a sua pode ser micro ou macro ação, pode ser uma grande ação também, mas da gente entender que cada atitude nossa faz parte de um todo, e às vezes uma conduta que eu tenho no meu trabalho impacta as pessoas que estão no meu lugar, uma conduta que eu tenho no condomínio que eu moro impacta os meus vizinhos, então, eu acho que esse colaborador, esse empreendedor ou intraempreendedor entendendo o quanto se responsabilizando do quanto a atitude dele impacta no todo, eu acho que ele vai ter um olhar de agente de transformação, assim, se responsabilizando, se conscientizando, e mais do que isso, se educando, tendo esse olhar de aprendiz mesmo da vida, sabe, da gente aprender com as coisas que acontecem ao nosso redor, se educando, seja com capacitação mesmo formal ou cotidiana, e trazendo isso, né, como inovação para o dia e para a rotina de trabalho, né, então, o quanto a gente consegue ter uma, fazer um curso diferente e trazer esse aprendizado, trazer inovação para coisas que podem ser grandiosas, mas também coisas corriqueiras, né, do dia a dia. E se eu puder, se eu puder incluir uma, uma característica aqui, nisso que a Gabi respondeu, que eu achei perfeito, eu acho que o que mais garante a esse empreendedor ou intraempreendedor ser esse agente de transformação, eu acho que o ponto de partida, né, o que, o gatilho para isso vir a se tornar realidade, é um perfil, um olhar curioso, curioso e questionador e interessado e que está focado no aprendizado e na melhoria contínua, então, que se enxergou alguma falha ou aprendeu algo novo, rapidamente se desconstruir, rapidamente, o quanto mais rápido você conseguir mudar a sua mentalidade ou esse comportamento ou esse hábito que você identificou, o quanto mais rápido você conseguir fazer esse shift, mais rápido você vai conseguir se enxergar como esse agente de transformação, então, esse olhar de curiosidade e de interesse em soluções no geral, eu acredito que agrega muito para se tornar esse agente de transformação. E falando em curiosidade, eu tenho uma curiosidade aqui que é até a temática do nosso bate-papo que é o que são as empresas do futuro. A gente já falou algumas vezes aqui no Insider Cat sobre esse tópico e a gente teve várias visões diferentes de como vai ser o futuro das empresas no mundo todo. E eu queria saber vocês que trabalham com impacto, começar com você, Gabi. Como vai ser esse futuro... Desculpa, coadiu. Como que vai ser esse futuro das empresas brasileiras e globais? Como que vocês estão enxergando esse movimento e o quanto mudou durante a pandemia essa percepção de novo valor, de novo mercado para as empresas? Eu acho que o Clayton falou isso na fala dele lá no começo, que as empresas do futuro são empresas humanizadas. E é meio bizarro a gente falar que a gente precisa resgatar a nossa humanidade. Nós somos humanos, né? O que aconteceu de uns tempos para cá que a gente perdeu nossa humanidade, que a gente precisa de aplicativo para lembrar da gente beber água, para ensinar a gente a respirar, né? Tipo, o que aconteceu? Onde a gente perdeu isso? E eu acho que, na verdade, o que aconteceu, né? A gente não tem respostas, a gente tem só suposições, né? Mas a gente acredita muito que a gente foi, a gente quis competir com as máquinas, né? A gente quis superar as máquinas e eu acho que a gente supera as máquinas reconhecendo e abraçando as nossas humanidades, porque senão não tem como superar, né? Eu acho que o quanto mais a gente resgatar e abraçar a nossa vulnerabilidade, que a gente estava falando antes de começar, e trazer isso para a roda, Trazer isso para soluções dentro das empresas, ou seja, incorporar isso no business, né? Na operação, incluir isso e não entender, ah, estamos no trabalho, então agora somos máquinas, não podemos falar do mundo lá fora. Não sei se vocês já assistiram um seriado que chama Ruptura, que é assim, aqueles seriados tipo Mindblow, assim, onde, as pessoas quando chegam no trabalho, elas entram meio que em transe e esquecem o que acontece lá fora, a vida pessoal delas. E o mesmo acontece quando elas vão embora, elas não lembram o que acontece dentro da empresa. Então, eu acho que a empresa do futuro é a empresa que entende que nós somos complexos e quanto mais a gente integrar a vida pessoal com a vida profissional e, obviamente, que é integrar e não é trazer um equilíbrio entre essas duas, né? Não uma se sobressair à outra, a gente vai ter empresas mais humanas, mais humanizadas e empresas mais saudáveis e mais eficientes para a nossa sociedade, para o nosso planeta de forma geral. Pelo menos é assim que a gente enxerga, né, Gá? Empresas do futuro são empresas que olham para os seres humanos de forma integral, de forma humana, não como máquinas, né? E eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Quanto mais a gente quiser competir com as máquinas, mais a gente vai perder nossa humanidade e mais a gente vai perder para as máquinas. a gente tem que fortalecer esse nosso lado humano com trocas, com abertura para ouvir vozes diferentes, enfim. E se eu posso complementar, concordo absolutamente com tudo que a Júlia trouxe, mas acredito também, então, que as empresas do futuro são aquelas que colocam o colaborador como esse agente de transformação e também são as empresas que vai olhar de forma humana para o seu cliente, para toda a sua cadeia de stakeholders, né, entendendo que você fazendo parte, né, de uma rede, você pode impulsionar essa rede, né, para a evolução ou não, né, então, o quanto uma empresa tem esse papel de ir puxando mesmo a outra, sabe, para esse melhor, e sem contar em olhar para a comunidade ao redor, então, o que essa empresa entrega de valor e benefício para a sociedade e o que ela está entregando de volta de vida para o meio ambiente, né, que a gente não precisamos aqui falar sobre, né, mensurar o quanto a crise climática que a gente vive, o caos ambiental que a gente vive e o quanto as empresas podem ou não contribuir com isso, né, então, uma empresa, a empresa do futuro é aquela humanizada que está olhando para as pessoas que trabalham para ela, está olhando para as pessoas ao redor dela, para a comunidade ao redor dela, e está olhando para a natureza que sustenta esse planeta, né. E, gente, de novo, vou fazer mais uma pergunta agora para as pessoas que não estão inseridas nessa área, né, de impacto e de ESG, queria saber, meninas, o que uma consultoria de impacto faz? Vou começar, Júlia, você me complementa. Como a gente veio falando desde 2015, a gente vem absorvendo e se capacitando, né, tendo noção, entrando nesse mundo, nesse ecossistema de impacto e entendendo o que está acontecendo, né, no país, fora do país, se existem certificações que nos levam, né, que nos conduzem num caminho, então, todos, todos, é como se a gente fosse absorvendo e colocando todas essas ferramentas numa mochila. capitalismo consciente foi uma organização que a gente se capacitou para ter um viés de um olhar de liderança mais consciente e humanizada. Sistema B, que é uma organização que certifica empresas que geram benefícios para o mundo, então, é uma organização americana que certifica empresas as benefit corporations, a gente também se capacitou como multiplicadoras Bs, o Quintessa, que foi uma organização que validou o nosso modelo de negócio, mas trouxe todo um olhar integrado para a sustentabilidade dessa empresa, seja ela financeira ou como propósito, vários cursos e capacitações em escolas como Perestroika, por exemplo, trazendo toda a temática de marketing, de comunicação, comunicação não violenta, que a gente também se capacitou na base colaborativa, enfim, teoria U, todas essas metodologias a gente foi colocando dentro da nossa mochila no caminho que a gente veio percorrendo. E, de certa forma, diante de todas essas ferramentas que a gente traz, a gente consegue aplicar todos esses aprendizados que a gente teve, a gente desenvolveu uma metodologia para cuidar da governança dessa empresa, né? Então, quais são os valores dessa empresa? Então, a gente ajuda a empresa a estipularem quais são os valores dessa empresa, qual que é a missão dessa empresa, o propósito dela existir, quais são os rituais importantes dessa empresa ser com o seu colaborador, como está o meu colaborador, como que é o quadro dos meus colaboradores, qual que é o mapa da diversidade dentro da minha empresa, quantas mulheres estão em cargo de liderança, quantas pessoas que eles, né, que é classificado como minoria, mas que de minoria não tem nada, né, são a grande maioria, então, nós temos um olhar de que essa, o grupo, né, mulheres, pessoas com situação de vulnerabilidade, ou pessoas de grupos que eles chamam de subrepresentados, mas que, na verdade, foram minorizados, né, e que não tem nada de minoria, né, é a maioria e a gente precisa ter um olhar para isso e o quanto a nossa empresa, a empresa, tem um olhar para isso, quantas pessoas, qual que é a diferença do menor salário para o maior salário dentro da empresa, isso é um olhar para a desigualdade social do país, se a gente entende o quanto é importante a gente diminuir essa desigualdade, o quanto a minha empresa está agindo para isso, né, então, uma consultoria de impacto vai trazer todos esses questionamentos para a mesa e nós, como consultoras, a gente vai auxiliar esse caminho, por onde a gente começa, vamos colocar todo mundo na mesma página, vamos fazer um workshop para trabalhar a colaboração dentro da empresa, enfim, a gente tem várias ferramentas para trazer esse olhar mais humano dentro das empresas. É, nada mais é, complementando aqui, nada mais é a consultoria de impacto da nossa nova, ela é focada no fortalecimento, ou se nunca existiu algo nessa linha, na criação, né, no desenho disso, do zero, de uma estratégia mais focada nos seres humanos e no business mesmo em si, na operação, o que pode ser otimizado, o que pode ser melhorado para gerar mais benefício para a sociedade, para a empresa e para o planeta, porque eu acho que a gente não falou até aqui, mas acho importante alinhar aqui o conhecimento sobre sustentabilidade, né, eu acho que é um termo que veio sendo gasto há muito tempo e a gente sempre gosta de trazer o que é sustentabilidade para nós, porque, enfim, existe aí o Triple Bottom Line que coloca, né, sustentabilidade é o equilíbrio de financeiro, social e ambiental, aí tem hoje a pauta ESG que traz social, ambiental e governança, mas para nós nada mais é sustentabilidade, nada mais é do que a nossa habilidade de nos sustentar por mais tempo aqui nesse planeta. Então, pensar em práticas, em condutas, em uma governança mais sustentável para uma empresa é pensar em todos os pontos que esbarram, que a empresa esbarra, que fazem com que ela se sustente por mais tempo aqui nesse planeta. Então, é pensar nos colaboradores, é pensar no impacto ambiental, é pensar no retorno financeiro, porque aqui a gente trabalha só com empresas, né, e a própria certificação B, ela certifica empresas, então não entra organizações aqui, então a geração de lucro, a geração de receita é um pilar extremamente importante para a empresa continuar gerando o impacto que ela se propõe. Então, é falar sobre tudo isso e colocar tudo isso num mesmo patamar, né, e não desequilibrado como as empresas tradicionais trabalhavam. A gente vê quando vocês falam sobre negócios de impacto, vocês falam com muito brilho nos olhos, muita alegria, que é um assunto muito caro para vocês, muito importante para vocês poder participar desse processo de transformação e auxiliar as empresas a seguirem um rumo diferente, né, realmente todo mundo precisa de ajuda, precisa de uma metodologia, de um processo, de um acompanhamento de métricas para poder avançar e muito bacana esse trabalho que vocês desenvolvem e é justamente sobre isso que eu queria aprofundar um pouquinho mais na minha pergunta para saber o que traz mais alegrias e desafios nesse trabalho que vocês têm desenvolvido no dia a dia de vocês. Eu diria e aí a Gabi vai ter um outro olhar, mas eu sou meio viciada em encontrar solução, né, Gabi? Às vezes até, às vezes a gente está num âmbito pessoal, né, e eu fico nessa ânsia de encontrar solução e ela ajuda a gente, eu não quero uma solução agora, quero só se você me ouça. Aí eu, ah, é verdade, deixa eu vestir aqui a cara, o chapéu da escuta ativa e não querer solucionar, não precisamos resolver, precisamos só acolher, só ouvir agora. Então, mas, enfim, eu acho que eu sou uma pessoa meio viciada em encontrar solução, em inovação, em otimização, em como melhorar, como deixar mais fluido, mais fácil, mais complicado, enfim. e alegrias para mim no dia a dia quando a gente tem uma ótima reunião, quando a gente conversa com alguém que está num lugar de liderança e que tem uma, que fala a nossa língua, que tem uma cabeça já bastante alinhada com, né, com esses, voltada aí para os paradigmas da colaboração, por exemplo. Então, eu acho que me encanta muito, me traz muita alegria quando eu entro em contato com alguém que está num cargo de liderança dentro de uma empresa que, pelo menos da nossa visão, é um meio, assim, que está precisando olhar para algumas questões importantes, que é um meio meio doente, assim, meio desequilibrado, vamos dizer assim. Então, me encanta muito quando eu encontro pessoas engajadas que querem gerar transformação, que não estão ali num piloto automático, isso me traz muita alegria depois de uma boa reunião, enfim, conhecer empresas que estão com intenções de criar projetos com propósito, enfim, quando eu troco ideias e faço reuniões com pessoas que estão alinhadas a essa nova forma de fazer negócio, me traz muita alegria. É, e para mim também, a alegria está bem alinhada, assim, nas trocas, nas conversas e nas pessoas que a gente conhece, tipo, semana passada a gente teve uma reunião com o presidente de uma empresa, um negócio de impacto, e aí, nessa conversa, ele superabriu a vulnerabilidade dele, e ele falou sobre insegurança que ele tem, que às vezes ele escuta, vou até trazer aqui porque eu acho que é bacana, gerou reflexão para a gente e às vezes também pode gerar em vocês, mas ele falou, eu tenho a sensação que tem uma vozinha aqui dentro de mim que às vezes fica falando para as mulheres e acredito que dentro de alguns homens também existam, alguns não devem dar espaço para essa vozinha, mas é aquela vozinha para as mulheres a nossa impostora, mas fica uma vozinha de não, não vai dar certo, não, você não é tão boa nisso, você não é tão bom nisso, você é uma farsa, enfim, isso não está certo, você não vai chegar em lugar no lugar, e aí, ele foi se questionar o que é essa vozinha, da onde vem essa vozinha, e ele levou isso para a terapia dele, ele estava contando isso na nossa reunião, e basicamente, ele estava entendendo que essa vozinha é uma voz externa, é uma voz de parâmetros externos, de padrões externos, e não o que ele realmente acredita sobre ele, e aí, na terapia dele, ele, na conversa com o psicólogo, ele trouxe o olhar de, vou usar para mim, se a Gabriela, se a Gabizinha, criança, se você hoje encontrasse a sua Gabizinha, eu sendo eu criança, se ela sentasse no seu colo hoje, e visse o que você faz, ela estaria feliz com o seu trabalho hoje? E é isso que importa, é o quanto você está orgulhando a sua criança, e não o externo, e quando a gente para para olhar o que realmente é importante para a gente, se a gente se orgulha do que a gente faz, a gente fica mais feliz, estou sendo bem simplista, mas conversas como essa, que não deixa de ser uma conversa de trabalho, porque a gente estava fazendo uma reunião de trabalho, que no final os nossos olhos estavam cheios de lágrimas, quando a gente desligou esse call, eu saí uma pessoa maior maior do que eu entrei, e são reuniões como essas de trabalho, e que trazem lucidez para as coisas que realmente importam na nossa vida, é que me fazem extremamente feliz e alegre, e acredito que o desafio é... E claro que uns contratos assinados também, a gente falou só de trocas e tal, mas uns contratos assinados também geram muita alegria aqui na nossa nova... Exatamente, com certeza, contratos fechados, e o desafio é justamente nesse âmbito, entender o tempo das coisas, ter essa paciência, essa resiliência de entender o tempo do cliente, o tempo de cada pessoa que está envolvida... O tempo de venda no B2B, que é bem diferente do B2C, enfim... Exatamente. Acho que esse é o desafio mesmo. Esse é o desafio, medir essa ansiedade de querer fazer a coisa acontecer e entender que às vezes não é o tempo do cliente ainda, enfim... Então, ter esse discernimento do tempo. Poxa, legal. Vocês falaram sobre esse tempo de B2B, até tem um pensamento que é o seguinte, nós pensamos como PF, pessoa física, mas nós temos que entender que o tempo nos nossos negócios são PJ. Então, as nossas contas são PF, então, todo mês está ali caindo, mas as negociações são com PJs, então, é muito mais moroso a negociação, até o fechamento do contrato. E para o empreendedor que está começando, isso é doloroso, porque ele ainda tem aquela mentalidade de pessoa física e aí ele sofre por isso, mas com o tempo, quando você vai entendendo como é que funciona o jogo, você, não, tudo bem, realmente, o cliente tem um tempo diferente do nosso, a gente tem que alinhar as expectativas, tem que ir nesse caminho e depois de um tempo a gente já aceita que as negociações e até o fechamento de um contrato leva muito tempo, mas assim, para o empreendedor inicialmente é desafiador e acho que é uma das maiores dores do empreendedor e muitas vezes as pessoas até desistem de empreender porque elas não conseguem superar esse momento, exatamente. Meninas, durante a fala de vocês, a gente percebeu que existe muito propósito envolvido no trabalho de vocês e eu acredito que provavelmente vocês enfrentaram muitos desafios até aqui. por isso eu gostaria de fazer uma pergunta para as duas no sentido de que eu quero saber quais foram os maiores desafios que vocês passaram, pessoais e profissionais e o que vocês aprenderam a superar esses desafios? Gá, posso começar? Ah, tá bom. Não, eu vou falar do shift, Gá, do... Ah, só fala. Que a gente pivotou, né? Eu não sei se vocês sabem, mas há quatro anos atrás quando a gente lançou a nossa nova a gente era um marketplace de marcas conscientes então a gente tinha uma curadoria nossa que a gente tinha estipulado, né? Os pilares e o que as empresas precisavam atender para entrar na nossa consultoria e aí a gente fazia a intermediação então a gente tinha uma plataforma que, enfim, existiam ali as lojas com os produtos a venda era feita na nossa plataforma e aí era feito um split automático de uma porcentagem que ficava para a gente e a outra que ficava para o cliente. E essa curadoria essa curadoria as marcas para participarem desse marketplace precisavam atender ou uma causa de respeito à natureza ou de impacto social positivo. A gente tinha todos os pilares, né? E aí a gente operou isso dessa forma de 2018 a 2020? 2018 inteiro. Só que aí em 2019 a gente começou a se questionar, né? A gente abriu mão das nossas carreiras para fazer algo que a gente não estava amando. E óbvio que a gente hoje que a gente opera num formato que faz muito mais sentido para a gente a gente também faz coisas que a gente não gosta. É óbvio que não é só coisas que a gente ama. Mas ali a gente se viu num modelo de muito caça-níquel muito operacional. Caça-níquel ela diz em relação a post patrocinado nas redes sociais para impulsionar a venda por exemplo. Então era um... No fim das contas era um marketing puramente, né? A gente tinha que ter um esforço tanto financeiro quanto de venda para vender os produtos que no fim das contas era um produto impactava também. Óbvio que quando eu preciso comprar uma camiseta o ideal é que eu escolha uma camiseta que tenha uma matéria-prima mais responsável um processo produtivo mais responsável também. Mas assim o ideal é eu entender se eu realmente preciso dessa camiseta para que é que eu preciso dessa camiseta fazer essa investigação antes. Então a gente começou a entender que nosso propósito não estava sendo ativado naquele modelo. E aí veio a pandemia, né? Que chacoalhou todo mundo e que fez... Deu espaço para a gente pensar sobre algumas coisas e aí a gente estruturou na pandemia a gente estruturou um curso online onde a gente falava sobre a nossa relação com a sociedade a nossa relação com a gente mesmo a nossa relação com o meio ambiente. Então foi meio que um mega exercício nosso de compilar todos os aprendizados que a gente já tinha tido até então para passar para cliente B2C, né? Ou seja, a gente continuou atuando no B2C, né? Quando a gente criou em 2020 o nosso curso. Mas enfim, aí voltaram as atividades as empresas que a gente estava em contato antes da pandemia que entraram em contato com a gente por conta do marketplace no sentido de ah, eu gostei do propósito de vocês será que a gente consegue fazer alguma coisa? Então veio meio que do mercado isso para a gente de forma passiva e aí a gente estacionou durante a pandemia porque, enfim, estava todo mundo pensando em como como equilibrar de novo o trabalho nas casas das pessoas ou de forma híbrida enfim o desafio foi enorme dentro das organizações e sustentabilidade teve que ser deixada para descanteio pelo menos por um momento e aí a gente volta da pandemia né? Terminada a pandemia entre várias aspas muito focadas nesse sentido de vamos ajudar as empresas a se reposicionarem a contarem suas histórias de uma forma que gere mais impacto e que realmente transpareça o que de fato é feito dentro da empresa né? Então eu acho que o desafio foi nessas pivotadas que foram completamente intuitivas nossas e que a gente não tinha um diretor conduzindo né? E facilitando e enxergando o caminho foi muito nosso né? Então eu acho que o maior desafio foi se manter resiliente nessas mudanças que hoje eu olho para trás e vejo como um caminho brilhante assim que a gente chegou até aqui do quanto fomos corajosas e resilientes então lá atrás mega desafiador mega aflitivo e muitas inseguranças mas hoje que bom que a gente se manteve que bom que a gente não desistiu e que a gente persistiu que a gente permaneceu e e estamos hoje com um senso de propósito muito alinhado dentro da gente com o que a gente faz dentro da nossa nova nas nossas atuações e com o que a gente sente que o mundo precisa de fato eu acho que era isso que a gente não sentia na época que a gente operava no marketplace não era uma necessidade extrema assim o marketplace do formato que a gente atuava óbvio que tinha todo o valor a gente sentia essa falta no mercado de meu cadê essas marcas conscientes que a gente vê aí espalhadas vamos juntar essa foi a nossa a nossa intenção lá em 2018 vamos juntar porque juntas a gente juntas as marcas tem mais forças do que aí espalhadas mas a necessidade é muito maior da nossa atuação hoje do que na atuação do marketplace pelo menos e complementando e complementando não é que hoje a gente não tem inseguranças enfim continuamos usufruindo da resiliência né das respirações da terapia mas a gente entende que toda essa insegurança faz parte desse nosso lado humano né então eu acho que hoje a gente trabalha com ela aqui a gente coloca a insegurança no lugar que ela tem e que ela é importante para mover a gente também né esse medo do desconhecido exato esse medo do desconhecido ele tem a sua importância para a gente estar sempre atenta mas também acho que o grande desafio quando a gente trabalha numa empresa e tem uma cadeira né que a gente senta e nós somos responsáveis por esse papel a gente desempenha esse papel quando você vir empreendedora você precisa ter todos os papéis né então a gente precisou entender financeiro precisamos entender contabilidade olhar para o marketing como vai ser a divulgação de uma atividade como a gente desenvolve projeto qual é a metodologia qual é a nossa identidade visual então a gente precisou olhar para tudo dentro da empresa né então eu acho que esse é o grande desafio né às vezes a gente acaba desempenhando um papel que talvez a gente não seja excelente né quando a gente trabalhava no corporativo a gente desempenhava o nosso papel e viramos especialistas nisso empreendedor a gente precisa ser meio especialista um pouco especialista de tudo da área da empresa né então eu acho que esse é o grande desafio exatamente é como a gente diria né tem que cobrar o escanteio ir para a área cabecear e fazer o gol mas ainda bem que estamos em duas né que dá para tocar dá para tocar para uma outra toca para outra dá para fazer uma tabelinha uma tabelinha perfeita e olha esse papo foi incrível com vocês hoje a gente está chegando aqui ao fim desse Insidercast a gente aprendeu muito com vocês aqui com os insights que vocês trouxeram sobre negócios de impacto mas antes da gente ir embora a gente queria que vocês deixassem um recado final e também as redes de contato de vocês para a gente poder acompanhar um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês bom a minha mensagem final é de que a gente sempre termina as nossas reuniões com essa mensagem eu vou deixar essa Júlia e deixar outra é de que a gente não pode não fazer nada porque a gente não pode fazer tudo então ai não dá ainda não tá com as condições favoráveis eu não vou conseguir entregar fazer tudo que eu tô pensando então acabo nem começando né o primeiro passo ele precisa ser dado porque quando a gente dá o primeiro passo a gente sai da estaca zero que a gente tava e tudo é uma construção se a gente for esperar a gente tá com todas as condições ideais todas as legislações perfeitas todo o cenário perfeito pra daí começar a gente não vai começar nunca e quando a gente dá o primeiro passo a gente puxa quem tá do nosso lado a gente puxa quem tá ao nosso redor a gente puxa o mercado uma empresa que dá o primeiro passo puxa o mercado pra uma direção então da gente ter essa noção de que o primeiro passo tem que ser dado ele pode parecer mega pequeno ele pode parecer nada mas ele foi o primeiro passo e aí depois do primeiro passo vem o segundo depois vem o terceiro a gente não precisa começar no passo 15 entender a importância do processo do um cada degrau um de cada vez porque aí a gente vai construindo a gente vai crescendo a gente vai evoluindo mesmo como pessoa como humanidade né e Júli hoje a gente tá enxergando que as empresas estão as empresas eu o mercado estão entendendo que ter condutas práticas projetos campanhas cultura humana né voltada pro humano voltado pra sustentabilidade não pertence mais a só empresas que se propõem a abraçar árvores e serem legalzonas a gente já tá num momento óbvio que de transição mas a gente já tá num momento onde o mercado e principalmente o mercado financeiro a gente teve ano passado um evento da XP totalmente voltado pra agenda SG por exemplo isso já mostra o quanto que os fundos estão enxergando o valor na pauta SG por exemplo numa empresa numa operação a longo prazo então a gente tem aí já o mercado financeiro olhando pra isso e a gente sentiu isso visivelmente pós pandemia o quanto que as empresas vieram atrás da gente pra enfim criar algo ou enfim a consultoria ou o workshop meio que com uma demanda que veio do fundo sabe é um valor que passou a ser enxergado pelos fundos de investimento ou seja pelos investidores de que empresas que olham pros seus colaboradores ou olham pro seu pro seu impacto desempenham melhor num momento de crise desempenham melhor quando olhando a longo prazo não a curto prazo então enfim a gente sentiu na pele o quanto que a gente precisa convencer muito menos do que a gente precisava antes da pandemia então reforçando ainda essa ideia da Gabi o quanto que a gente precisa sair da inércia a gente precisa fazer o que está ao nosso alcance hoje melhorar da forma que dá hoje com os recursos que a gente tem hoje sem esperar um momento futuro um momento ideal melhores recursos a gente fazer já com já 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 com o que a gente tem e das nossas redes sociais né pra entrar em contato com a gente arroba nossa nova no instagram no linkedin também estamos nos aventurando por lá aos poucos queremos aprimorar muito mais no facebook enfim a gente que responde em todos os canais então e o nosso e-mail né Gabi porque hoje o nosso site está em manutenção a gente está em construção mas o nosso e-mail que é o podefalar arroba nossa nova ponto com ponto br perfeito meninas foi um bate-papo muito legal com vocês adorei eu acredito que realmente a gente não pode esperar o momento ser perfeito não tem a gente não pode se dar ao luxo de esperar as condições perfeitas para começar a fazer as coisas que nós queremos nós temos que fazer aquilo que nós podemos com o que temos onde nós estamos né porque as condições perfeitas nunca acontecem sempre tem alguma coisa que ah meu financeiro está perfeito hoje mas o meu tempo não ah meu tempo está perfeito hoje mas o meu financeiro não e assim por diante então é muito importante insiders vocês se vocês têm um projeto de vida se vocês têm alguma coisa que vocês desejam realizar comecem como vocês podem onde vocês estão e com o que vocês têm e ao longo do caminho vocês vão aperfeiçoando aprimorando porque vou contar um segredo aqui eu acredito que toda empresa que um dia foi pequena e hoje é uma multinacional começou assim todo grande empreendedor não começou sabendo tudo que ele sabe hoje ou como a Gabi disse não começou no passo 15 tem passos que a gente não tem essa percepção que são passos anteriores né por exemplo aqui no InsiderCast a gente começou sem microfone depois a gente adicionou microfone depois nós melhoramos a câmera e assim a gente foi aprimorando as nossas técnicas de edição e de gravação ao longo do tempo a gente não esperou entender o passo 15 para começar não a gente começou acho que do menos 2 até se for falar bem sinceramente então comece agora se você quer realizar algo e o meu insight sobre esse episódio aqui é o seguinte né empresas elas precisam dar lucro e isso já acontece hoje e eu acredito que é uma tendência que no futuro será ainda mais forte que as empresas que são ecologicamente corretas elas darão muito mais lucro e quando eu digo ecologicamente corretas eu não estou apenas dizendo do meio ambiente o meio ambiente é importantíssimo sim mas quando eu digo ecologicamente corretas eu estou dizendo no sentido global meio ambiente é quando a empresa se posiciona na sociedade com o seu poder e a sua potência ela influencia a sociedade em algumas questões algumas pautas que para ela é importante por exemplo causas raciais causas equitárias entre outras então quando uma empresa se posiciona dessa maneira ela também ganha visibilidade e ela também acaba revertendo isso financeiramente tá nas questões do colaborador quando uma empresa cria um ambiente positivo para aquele colaborador trabalhar ele se sente muito mais à vontade dentro daquela empresa e se sente muito ele tem uma tendência muito maior de continuar naquela empresa e se for um talento a empresa ganha com aquilo e outra coisa se a empresa ela dá espaço para o seu colaborador exercitar o seu propósito dentro da empresa aí sim essa empresa terá muito mais chance de ser lucrativa e ainda assim colaborar para o mundo melhor que eu acho que é o melhor dos mundos então empresas ecologicamente corretas são fadadas ao sucesso esse é o meu recado final e agora eu passo a bola para o Fábio Oliveira Fábio é com você obrigado Clayton nossa que episódio incrível que a gente teve hoje aqui nesse Insidercast com você Clayton Lúcio com a Gabi com a Gil foi um episódio que trouxe muitas reflexões e eu vou ser bem rápido aqui na minha consideração final falar o seguinte empresas são pessoas e uma reflexão que a gente tem que fazer o que a gente está fazendo para o nosso entorno o que a gente está fazendo para as pessoas para começar pela nossa própria família para as pessoas que a gente tem trabalhado porque se a gente quer realmente fazer uma transformação de impacto nas empresas ela começa por cada um de nós e o que a gente está fazendo atrás do CNPJ existe antes os CPFs e esses CPFs são os mais importantes que vão fazer essa transformação e essa transformação toda começa por nós e tudo o que a gente falou aqui é uma grande reflexão que impacto a gente está causando para as pessoas para as pessoas que a gente tem se relacionado é essa reflexão que eu gostaria de fazer nesse Insidercast que você acompanhou aqui já passamos mais de 300 episódios graças a sua audiência seu apoio deixar aqui os nossos contatos no arroba Insidercast no Instagram no LinkedIn deixar o nosso e-mail no contato arroba Insidercast .com.br para você enviar a sua sugestão a sua sugestão de pauta a sua crítica porque não a gente está aqui nesse processo de melhoria contínua como o Clayton falou e também falar que a gente tem feito muitos trabalhos para as empresas que querem melhorar a sua comunicação e a gente adora de falar de comunicação de impacto de como a gente pode trazer um pouco mais a sua empresa para discutir essas temáticas com todos os públicos de interesse então a gente tem vários cases já para mostrar aqui para vocês a gente adora falar sobre esse tema trocar essa ideia só chamar a gente lá nas nossas redes a gente vai ficando por aqui agradeço vocês pela presença e a gente volta num próximo episódio porque eu fui